O peru de Natal, Mário de Andrade. O nosso primeiro Natal de família, depois da morte de meu pai, acontecido há cinco meses antes, foi de consequências decisivas para a felicidade familiar. Nós sempre fôramos familiarmente felizes, nesse sentido muito abstrato da felicidade. Gente honesta, sem crimes, lar sem brigas internas, nem em graves dificuldades econômicas. Mas devido principalmente à natureza cinzenta de meu pai ser desprovido de qualquer lirismo, de uma exemplaridade incapaz, alcochoado no medíocre, sempre nos faltava aquele aproveitamento da vida, aquele gosto pelas felicidades materiais. Um vinho bom, uma estação de águas, aquisição de geladeira, coisas assim. Meu pai fora de um bom errado, quase dramático, o puro sangue dos desmãs de prazeres. Morreu meu pai, sentimos muito, etc. Quando chegamos nas proximidades do Natal, eu já estava que não podia mais para afastar aquela memória obstruente do morto, que parecia ter sistematizado para sempre a obrigação de uma lembrança dolorosa em cada almoço, em cada gesto mínimo da família. Uma vez que eu sugerir à mãe a ideia dela ir ver uma fita no cinema, o que resultou foram lágrimas. Onde se viu ir ao cinema de luto pesado? A dor já estava sendo cultivada pelas aparências, e eu, que sempre gostara apenas regularmente do meu pai, mas por instinto de filho, que expôs espontaneidade de amor, me vi a ponto de aborrecer o bom do morto. Foi de certo por isso que me nasceu, esta sim, espontaneamente, a ideia de fazer uma das minhas chamadas loucuras. Essa foi, aliás, e desde muito cedo, a minha esplêndida conquista contra o ambiente familiar. Desde cedinho, desde os tempos de ginásio, eu que arranjava regularmente uma reprovação todos os anos, desde o beijo às escondidas, numa prima aos 10 anos, descoberto por tia velha, uma detestável de tia. E, principalmente, desde as lições que dei ou recebi, não sei, de uma criada de parentes, eu consegui, no reformatório do lar e na vasta parentagem, a fama conciliatória de louco. É doido, coitado, falavam. Meus pais falavam com certa tristeza com o descendente, o resto da parentagem buscando exemplo para os filhos e, provavelmente, com aquele prazer dos que se convencem de alguma superioridade. Não tinham doidos entre os filhos, pois foi o que me salvou essa fama. Fiz tudo o que a vida me apresentou e o meu ser exigia para se realizar com integridade. E me deixaram fazer tudo, porque eu era doido, coitado. Resultou disso uma existência sem complexos, de que não posso me queixar ou nada. Era costume sempre na família a ceia de Natal. Ceia réis, já se imagina. Ceia, tipo meu pai. Castanhas, figos, passas, depois da missa do galo. Em panturrados de amêndoas e nozes, quando discutimos os três manos por causa dos quebranoses, em panturrados de castanhas e monotonias, a gente se abraçava e ia para a cama. Foi lembrando isso que arrebentei com uma das minhas loucuras. — Bom, no Natal, quero comer peru. — Houve um desses espantos que ninguém não imagina. Logo, minha tia solteirona e santa, que morava conosco, advertiu que não podíamos convidar ninguém por causa do luto. — Mas quem falou de convidar ninguém essa mania? Quando é que a gente já comeu peru em nossa vida? — Peru aqui em casa é prato de festa. Vem toda essa aparentada do diabo. — Meu filho, não fale assim. — Pois falo. Pronto. E descarreguei minha gelada indiferença pela nossa parentagem infinita. Diz que vinda de bandeirantes, que bem me importa, era mesmo o momento para desenvolver minha teoria de doido coitado. Não perdi a ocasião. Me deu de sopetão uma ternura imensa por mamãe e titia, minhas duas mães, três com a minha irmã, as três mães que sempre me divinizaram a vida. Era sempre aquilo. Vinha aniversário de alguém e só então faziam peru naquela casa. Peru era prato de festa. Uma imundice de parentes já preparados pela tradição invadiam a casa por causa do peru, das empadinhas e dos doces. Minhas três mães, três dias antes, já não sabiam da vida, se não trabalhar, trabalhar no preparo de doces e frios finíssimos de bem feitos. A parentagem devorava tudo e ainda levava embrulhinhos para os que não tinham podido vir. As minhas três mães mal podiam de exaustas. Do peru, só no enterro dos ossos. No dia seguinte é que mamãe com titia ainda provava um maco de perna, vago, escuro, perdido no arroz-alvo. Isso mesmo era a mamãe quem servia. Catava tudo para o velho e para os filhos. Na verdade, ninguém sabia de fato o que era peru em nossa casa. Peru o resto de festa. Não, não se convidava ninguém. Era um peru para nós. Cinco pessoas. E havia de ser com duas farofas. A gorda com os miúdos e a seca douradinha com bastante manteiga. Queria o papo recheado só com a farofa gorda, em que havíamos de ajuntar ameixa preta, nozes e um cálice de xerês, como aprendera na casa da Rose muito, minha companheira. Está claro que omitiam de aprender a receita, mas todos desconfiavam. E ficaram logo naquele ar de incenso assoprado, se não seria a tentação do dinhanho aproveitar a receita tão gostosa. E cerveja bem gelada, eu garantia quase gritando. É certo que com meus gostos já bastante afinados fora do lar, pensei primeiro num vinho bom completamente francês. Mas a ternura para uma mãe venceu o doido. Mamãe adorava cerveja. Quando acabei meus projetos, notei bem, todos estavam felicíssimos num desejo danado de fazer aquela loucura em que eu estourara. Bem que sabiam, era loucura sim, mas todos se faziam imaginar que eu, sozinho, é que estava desejando muito aquilo e havia jeito fácil de empurrarem para cima de mim a culpa de seus desejos enormes. Sorriam-se entreolhando, tímidos como pombas desgarradas, até que minha irmã resolveu o consentimento geral. É louco mesmo. Comprou-se o peru, fez-se o peru, etc. E depois de uma missa do galo bem mal rezada, se deu o nosso mais maravilhoso Natal. Fora engraçado. Assim que me lembrara de que finalmente ia fazer mamãe comer peru, não fizera outra coisa aqueles dias que pensar nela, sentir ternura por ela, amar minha velhinha adorada. E meus manos também, estavam no mesmo ritmo violento de amor, todos dominados pela felicidade nova que o peru vinha imprimindo na família. De modo que, ainda disfarçando as coisas, deixei muito sossegado que mamãe cortasse todo o peito do peru. Um momento, aliás, ela parou, feito fatias um dos lados do peito da ave, não resistindo àquelas leis de economia que sempre a tinham entorpecido numa quase pobreza sem razão. Não, senhora, corte inteiro. Só eu como tudo isso? Era mentira. O amor familiar estava por tal forma incandescente em mim que até era capaz de comer pouco, só para que os outros quatro comessem demais. E o diapasão dos outros era o mesmo. Aquele peru comido a sós redescobria em cada um o que a cotidianidade abafara por completo. Amor, paixão de mãe, paixão de filhos. Deus me perdoe, mas estou pensando em Jesus. Naquela casa de burgueses bem modestos, estava-se realizando um milagre digno de Natal de um Deus. O peito do peru ficou inteiramente reduzido a fatias amplas. Eu que sirvo! É louco mesmo! Pois por que havia de servir se sempre mamãe servira naquela casa? Entre risos, os grandes pratos cheios foram passados para mim e principiei uma distribuição heróica enquanto mandava meu mano servir a cerveja. Tomei conta logo de um pedaço admirável da casca, cheio de gordura, e pus no prato. E depois vastas fatias brancas, a voz severizada de mamãe cortou o espaço angustiado com que todos aspiravam pela sua parte no peru. Se lembre dos seus manos, Juca! Quando que ela havia de imaginar a pobre que aquele era o prato dela, da mãe, da minha amiga maltratada, que sabia da Rose, que sabia meus crimes, a que eu só lembrava de comunicar o que fazia sofrer. O prato ficou sublime. Mamãe, esse é o da senhora! Não, não passe não! Foi quando ela não pôde mais com tanta comoção e principiou chorando. Minha tia também, logo percebendo que o novo prato sublime seria o dela, entrou no refrão das lágrimas. E minha irmã, que jamais viu lágrimas sem abrir a torneirinha também, se esparramou no choro. Então, principiei dizendo muitos desaforos para não chorar também. Tinha 19 anos. Diabo de família besta que via peru e chorava. Coisas assim. Todos se esforçaram por sorrir, mas agora é que a alegria se tornara impossível. É que o pranto evocara, por associação, a imagem indesejável de meu pai morto. Meu pai, com a sua figura cinzenta, vinha para sempre estragar nosso Natal. Fiquei danado. Bom, principiei ou se acomer em silêncio, lutosos. E o peru estava perfeito. A carne mansa de um tecido muito teno e boiava, fagueira entre os sabores das farofas e do presunto, de vez em quando ferida, inquietada e redesejada pela intervenção mais violenta da ameixa preta e o estorvo petulante dos pedacinhos de nós. Mas papai, sentado ali, gigantesco, incompleto, uma censura, uma chaga, uma incapacidade. E o peru estava tão gostoso. Mamãe, por fim, sabendo que peru era manjar mesmo digno de Jesusinho nascido, principiou uma luta baixa entre o peru e o vulto de papai. Imaginei que gabar o peru era fortalecê-lo na luta. E está claro, eu tomara decididamente o partido do peru. Mas os difuntos têm meios visguentos, muito hipócritas de vencer. Nem beigabei o peru que a imagem de papai cresceu vitoriosa, insuportavelmente obstruidora. Só falta seu pai. Eu nem comia, nem podia mais gostar daquele peru perfeito tanto que me interessava aquela luta entre os dois mortos. Cheguei a odiar papai. E nem sei que inspiração genial de repente me tornou hipócrita e político. Naquele instante que hoje me parece decisivo da nossa família, tomei totalmente o partido de meu pai. Fingi triste. É mesmo. Mas papai que queria tanto bem a gente, que morreu de tanto trabalhar para nós, papai lá no céu, há de estar contente. Hesitei, mas resolvi não mencionar mais o peru. Contente de ver nós todos reunidos em família. E todos principiaram muito calmos falando de papai. A imagem dele diminuindo, diminuindo e virou uma estrelinha brilhante do céu. Agora todos comiam o peru com sensualidade porque papai fora muito bom, sempre se sacrificara tanto por nós, fora um santo que vocês, meus filhos, nunca poderão pagar o que devem a seu pai. Um santo. papai virara santo. Uma contemplação agradável, uma inestorvável estrelinha do céu. Não prejudicava mais ninguém, puro objeto de contemplação suave. O único morto ali era o peru, dominador, completamente vitorioso. Minha mãe, minha tia, nós, todos alagados de felicidade. Ia escrever felicidade gustativa, mas não era só isso. Era uma felicidade maiúscula, um amor de todos, um esquecimento de outros parentescos, distraidores, do grande amor familiar. E foi, sei que foi, naquele primeiro peru comido, no recesso da família, o início de um amor novo, reacomodado, mais completo, mais rico e inventivo, mais complacente e cuidadoso de si. Nasceu de então uma felicidade familiar para nós, que não sou exclusivista, alguns a terão assim grande, porém mais intensa que a nossa me é impossível conceber. Mamãe comeu tanto peru que um momento imaginei aquilo podia lhe fazer mal. Mas logo pensei, ah, que faça, mesmo que ela morra, mas pelo menos que uma vez na vida coma peru de verdade. A tamanha falta de egoísmo me transportara ao nosso infinito amor. Depois vieram umas uvas leves e uns doces que lá na minha terra levam o nome de bem-casados, mas nem mesmo este nome perigoso se associou à lembrança de meu pai, que o peru já converter em dignidade, em coisa certa, em culto puro de contemplação. Levantamos. Era quase duas horas, todos alegres, bambiados por duas garrafas de cerveja, todos iam deitar, dormir ou mexer na cama, pouco importa, porque é bom uma insônia feliz. O diabo é que a Rose, católica antes de ser Rose, prometeram me esperar com uma champanhe para poder sair e mentir. Falei que ia a uma festa de amigo, beijei mamãe e pisquei para ela, modo de contar onde é que ia e fazê-la sofrer um bocado. As outras duas mulheres beijei sem piscar e agora, Rose.